Na minha opinião, acho que ele não teria o domínio, ela só listicou demais, mas foi infantil o goleiro Domingues, se projetou à frente ali do Palácio e realmente fez o pênalti, pênalti a favor da Argentina, comecinho de partida e pede a expulsão do goleiro masquerando o Clulevi. Incrível, né? Primeiro lance da partida, desatenção total da seleção equatoriana, o Castilho não acompanhou de Maria, o chute foi forte, mas foi no meio do gol, né? Esse goleiro é meio fanfarrão, a gente já viu no último jogo contra o Peru, ele solta todas as bolas, soltou uma bola perigosa. O Agueiro para a bola Placar de 0x0, já vamos com 3 minutos, só 1 minuto e meio, só para bater o pênalti, hein? Quase 2 minutos já, hein? Vai no gol Domingues, goleiro da LIDU, o Agueiro bateu! Gol! Da Argentina! Com o Agueiro, camisa 16! Aberto o placar no Olímpico, Atahualpa, em Quito, no Equador! Gol da Argentina, gol porteio, bateu muito bem o Agueiro, hein? Foi para a bola, escondeu o canto até o último momento, o goleiro tentou esperar, mas aí escolheu um canto, foi para a esquerda, a bola foi para a direita, a rasteirinha, nenhuma chance! Um para a Argentina, com o Agueiro, camisa 16-0 para o Equador, Clio Levi! Belo começo de jogo para a Argentina!